Deu certo? No ar o Série Maníacos Play! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Michel Arouca e olha só que divertido essa semana, como temos séries para comentar. Seja bem-vindo, esse é o canal do Série Maníaco. É a primeira vez que você está aqui. Clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, depois clica no sininho para você receber as notificações e você vai precisar dessas notificações. Por que nós não falamos de muita série? Série atrás de série é muita coisa, você vai gostar demais aqui. Vamos começar essa semana com as séries da Marvel, Marvel e Fox. Será que temos mutantes, inumanos, o que é bom, o que é ruim? Mais uma nova temporada e mais uma avalanche de séries estreantes. Várias de heróis, várias de quadrinhos, com destaque para duas, Inumanos e The Gifted. Qual é boa, qual é ruim, qual vai ser renovada, qual vai ser cancelada? Eu acho que eu sei. Vou falar aqui hoje para você. Essas duas séries acabaram de estrear. Só exibiram os primeiros episódios. E eu acho que eu já sei qual que vinga qualquer flop. Você confia no pai? Deveria. Vamos lá. E atenção, teremos spoilers nesse vídeo. Eu vou comentar algumas coisas que eu gostei e que eu não gostei tanto em Inumanos como The Gifted. Então olha lá aí, a sirene do spoiler está de volta. Vamos contar tudo. Inumanos é interessante porque originalmente seria um filme. Estava lá no cronograma da Marvel para 2019, mas eles falaram o seguinte, não, 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 vamos transformar em série, mas vamos fazer um bagulho louco. Vamos pegar câmeras de última geração de IMAX, filmar os dois primeiros episódios, botar a estreia lá para a sala de cinema, a galera vai pirar, vamos trazer algo nunca visto antes, pegar um elencão, oito episódios só para a primeira temporada, não vamos enrolar, vamos entregar algo sensacional. Demorou? Puts, a gente ficou feliz quando viu essa história. Falou, agora vai. Vamos ter uma série da Marvel sensacional. Aí liberaram a primeira foto. Aí a primeira foto você fala, eita, ferro, o que está acontecendo aqui? O que são essas fantasmas? O que é essa peruca da Medusa? Beleza, é a sua foto, vamos esperar o trailer. Aí saiu o trailer. Puta, aí começou a dar raiva. Você fala, velho, espera aí, quer dizer que você me vende um bagulho que vai usar câmeras de IMAX e esse efeitinho, o Ansa Pona Time? Olha, o que é essa peruca da Medusa? O que são essas roupinhas, tudo cinza? Que negócio estranho. Mas tudo bem, vamos esperar sair a série. Saiu a série. Ah, velho, aí começa a dar raiva. Virou pega-trouxa. A história de Inumanos, ao mesmo tempo que é muito bizarra, ela é muito interessante. Você vê aquela monarquia na lua, aqueles seres superpoderosos que têm uma tecnologia superior à nossa. Mas na série, parece que os caras estão numa loja da Apple. O bagulho é tudo estranho. Você vê, eles estão tudo com o Apple Watch. Tem lá aquelas salas redondas. Não parece que eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a da Terra. Aí quando você vê os personagens, dá um pouco de raiva, porque já começa com aquele slow motion na chuva, né? Porque a única forma que eles conseguiram usar as câmeras de IMAX foi pra fazer slow motion. Um negócio na água ainda. Até Resident Evil faz melhor. Mas o grande problema é que eles são completamente incoerentes com o texto da série. Porque já começa lá o Tritão, chega na minazinha lá na Inumana e fala, não se preocupa, agora você está salva. No frame seguinte, ela toma um tiro e morre. Mas que isso? Por que você fala que a mina está salva ou se ela morreu logo depois? E morreu. Aí depois vem o Karnak. O Karnak é pra ser o sinistrão das estratégias. Ele consegue prever os cenários, ele analisa. E, aliás, esse é o melhor efeito visual da série, quando o Karnak está tentando prever os cenários. Aí ele chega na Terra e trupica ali no penhasco. O cara não conseguiu ver. Ele consegue ver. Todo mundo vai vir com arma, mas ele não consegue ver o penhasco. É muito estranho, cara. Aí chega o Gorgon. O Gorgon é pra ser o chefe da segurança. O guerreirão fodalhão também. Ele cai na Terra, aí o pata de cavalo parece que fica burro também. Ele se afoga no rasinho, mostra ele perambulando lá pelo Havaí. Eu achei que ia encontrar o Charlie Hurley jogando golfe lá. Cara, é muito bizarro que as pessoas chegam na Terra e ficam burras. E o Raio Negro? O Raio Negro é o mundo mais cuzão do mundo, né? Ele só sabe fazer sinal de cala a boca. Tudo é... Que isso? Tá cara mala, cara chata. Eu sei que é pra ser o rei, o rei dos inumanos, mas ele não passa de um grande mala. É outro também que chega na Terra e fica burro. Ou seja, ele tá lá, ele tá fugindo da polícia, ele olha pra roupa dele e fala É, eu tô esquisito. Vou pegar um terninho ali pra me disfarçar. Aí ele rouba o terno. O que adianta ele trocar de roupa se ele já ficou no radar da polícia porque ele roubou a loja? Aí ele sai e fica andando no meio da rua. Aí chega as polícias, aí ele fala sem querer, explode... Cara, é uma pataquada sem fim. O grande problema da série, por mais que a gente pegue no pé dos efeitinhos One Sapona Time, é mais a questão do roteiro mesmo, as histórias são muito... Ficou uma coisa comum. Você esperava inumanos, apareceu uma coisa diferenciada, entregou uma coisa comum. Não, o Máximus beleza, olha ele aí. Grande Ramsay Bolton. Esse aqui eu gosto desde Misfits. Legal, ele ficou legal. Mas mesmo assim, você vê que eles quiseram aproveitar um personagem que ficou lá conhecido em Game of Thrones, o ator que ficou conhecido em Game of Thrones, pra fazer novamente um personagem meio frustrado. Porque lá na Lua, se você não tem poder, cara, você se fode duas vezes. Primeiro, segura o Ramsay Bolton e joga. Primeiro, porque você vai ter que trabalhar nas minas. Cara, olha que sacanagem. Você, no meio do bando de super poderoso, você não tem super poder, ou seja, você é um lixo. E no final, você tem que virar escravo das minas. Vai ter que ficar lá garimpando minério o resto da vida. Que zoado a vida que os caras têm na Lua. E isso é uma dinâmica boa da série, porque mostra ele lá com os operários, fala, eu sou igual a vocês, eu sou príncipe e tal, mas eu também não tenho poder, sou um bando de Zé Cooke, nem vocês. Vamos se unir contra o Raio Negro. Eu tenho certeza que Inumanos vai acabar depois dos seus oito episódios. E pior, vai acabar com um gancho, porque a ideia da ABC e da Marvel era fazer uma conexão com o Agents of S.H.I.E.L.D., que desde a segunda temporada já está trabalhando esse negócio do gênio inumano lá com a Daisy Jones. Então, cara, e seria legal. Se eles conseguissem fazer essa conexão com as duas séries, Inumanos fizesse sucesso, fosse uma boa produção, porra, ia ser uma boa ideia. Mas lá nos Estados Unidos flopou fortemente, foi péssimo em audiência, sem falar na crítica especializada que debulhou com força Inumanos. Então, não aposte nessa série, não vai vingar. Eu nem sei, faltam só seis episódios, eu nem sei se eu vou assistir os outros seis, de tanto que eu desgostei dessa premiere. Minha nota, uma estrela e meia. Uma estrela e meia pra estreia de Inumanos, genérica demais, adiós, see you never, bitch. Plano B, vamos para The Gifted agora. Vamos ver se dá certo, porque essa é uma série que se passa no mesmo universo dos X-Men. E o interessante é o seguinte, X-Men foi criado pela Marvel, mas lá nos anos 90, quando a Marvel estava meio mal das pernas, estava pra falir, eles venderam os direitos pra Fox. Então, a Fox é dona dos X-Men e do termo mutante. É por isso que você não vê ninguém falar nada de mutante, nada de X-Men em Inumanos e em Agents of S.H.I.E.L.D. Então, essa é o grande diferenciado, porque é o grupo de heróis mais popular. da Marvel, que está lá com a Fox. Vamos ver se vai dar certo? Deu certo, cara. Aí sim, o piloto de The Gifted consegue explorar muito bem. Eu estava preocupado, porque eu achei que ia ser meio Heroes. Porque no trailer, você já via lá o nosso querido Bill de True Blood falar, ah, eu sou um caçador de mutantes, vou aprisionar todo mundo. Aí você fala, pô, essa era a mesma historinha do Papai Bennett. Aí a filha dele vira mutante. Mesma coisa com a Claire de Heroes. Eu falei que, puta, vai misturar tudo e temos trauma de Heroes. Eles pegaram uma historinha batida das crianças lá que vira mutante e agora a família precisa fugir. E durante um momento de bullying, de estresse, de perigo, eles desenvolvem os poderes, descobrem os poderes. Ficou legal, cara. Eu estou curioso pra ver como esse universo... Quando você vê que a série está ali no universo dos X-Men, isso é legal. Eles mencionam os X-Men. Ah, cadê os X-Men? Morreram. Cadê a Irmandade? Temos a filha do Magneto na série. Pô, isso é muito legal. O mesmo esqueminha, o poderzinho lá dela de manipular os metais. Lá na jaulinha de plástico, na jaulinha transparente. Porra, isso é legal demais. Eu espero que The Gifted consiga desenvolver bem essa trama, porque, olha, de começo, sim, me deixou bastante feliz. Temos a Amy Archer no elenco também. Então, se você já curte ela desde a End ou desde o Purse of Inters, porra, vários rostinhos familiares aí nessa série, né? Minha nota, vou falar pra você, nota 4 de 5. Achei uma excelente estreia. Me surpreendeu. Achei que ia ser um hero genérico e não. Conseguiu ter sua própria identidade, conseguiu ter efeitos. Os efeitos não são tão melhores. Não chega aos pés de Legion, por exemplo. Legion é uma série também da Fox, da Marvel, com efeitos muito melhores, mas é uma série mais densa, mais adulta. Aqui não. Aqui é pra ser um pipocão. The Gifted é pra ser pra família toda, você assistir com a namorada, com a irmã, com a irmã, e curtir. Legion é mais nerdão mesmo, é pra quem curte os gibis, que é da mitologia, é uma história maluca. Então, valeu a pena. Ah, em termos de ser renovado ou não, eu tenho certeza que The Gifted vai ser renovado, porque é o seguinte, a audiência americana não foi estrondosa. Lá não bombou pra caramba. Falaram o grande sucesso do ano. Não, não é. Mas o apelo comercial global é sensacional. É uma série que vai ser distribuída pela Fox no mundo inteiro. Então, isso vai ajudar a ser renovado. Então, essa vale a pena postar. E no Manos, não. The Gifted, sim. E, amiguinhos, é o seguinte, eu assisti uma cacetada de novas séries nessas duas últimas semanas. No vídeo de hoje, eu foquei nessas duas. Já falei de Star Trek e Discovery também. Tá passando aqui em cima o cardzinho pra você assistir esse vídeo, se você quer saber se vale a pena. No próximo vídeo, eu vou falar de uma forma mais generalizada de tudo que eu assisti e falar o que é bom, o que é ruim, o que não vale a pena, o que eu acho que vai ser cancelado. Olha a lista do que eu já assisti. Vamos lá. The Orville, The Mayor, Ghosted, Electric Dreams, Star Trek, já falei. The Brave, Abizentia, Young Sheldon, Me, Myself and I, Law and Order, True Crime, Seal Team, Will & Grace. Will & Grace não é novo, né? Roubei. Mas é que voltou e voltou tão bem. Eu vou falar sobre Will & Grace também. Inumanos, já tá aqui também. The Dulce. The Dulce não é bem falsiza, vou roubar. Mas, pra mim, tá sensacional o série da HBO. Wisdom of the Crown, Ten Days in the Valley e Nine J.K.L. Cara, olha a lista de séries que eu assisti só nas duas últimas semanas. A maioria ainda não tá no Brasil. Então, eu já vou te adiantar o que vai flopar, o que vai vingar, o que é bom, o que é ruim. Vamos fazer uma peneirinha aqui, pra você não precisar perder tempo com porcaria. Eu gosto. Projeto Falsiza. Comentei no vídeo passado. Eu gosto de ver todos os novos episódios. Então, meninho, até lá. Você curtiu esse vídeo? Deixa o like aqui no vídeo. É bom que o like ajuda a espalhar. Já se inscreve pra você não perder o próximo vídeo com as opiniões generalizadas de todos esses pilotos. E vamos que vamos, que é série maníaca que a gente já assiste tudo mesmo. Tchau! Putz, que bom que você ficou até o final. Só porque se você clicar nesse ciclo aqui no meio, você vai se inscrever no canal do Série Maníacos. É muito bom. Esse vídeo aqui é um dos meus favoritos. Eu recomendo bastante. Agora aqui, você vai parar no DerivadoCast, nosso podcast em áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve, é sensacional. Vai!